Que noite é essa? Daqui a pouquinho tem bola rolando no Stanford Bridge aqui em Londres. Eu, Guga Vilani, conto essa história pra você ao lado do comentarista Caio Ribeiro. Trazemos toda a emoção da fase de grupos da UEFA Champions League na sua tela. É Chelsea contra Liverpool. Liverpool estreia na fase de grupos da UEFA Champions League. É uma pilha de ansiedade que deve estar correndo entre os jogadores e comissões técnicas. Mas é necessário focar nos três pontos. Fase de grupos está começando pro Liverpool, a UEFA Champions League. Conta aí a estreia dos Reds em 2019, Caio. Tá lembrado? Tô. Foi jogar contra o Napoli no São Paulo e deu o que tinha que dar. 2x0 pro meu Napoli, claro. Pra carimbar a faixa do título do Liverpool no ano anterior. O Chelsea escalado pra você. Thiago Silva é titular com o Rudiger no meio da defesa. Cantê será titular com o Kovacic no meio campo. E Lukaku joga com o time Werder do ataque. O Liverpool vem com esse time pro jogo. O gaúcho Alisson no gol. Alexander Ardott é titular com o Robertson nas laterais. Sadio Mané vai ser titular com o Salah. Ele joga um aberto. No ataque apenas um jogador como referência. Caioba, você pega a lista dos brasileiros que já marcaram pelo Liverpool na UEFA Champions League e vê o Firmino em primeiro lugar. Normal. Só que aí você vai descendo e tem um golzinho até do Fábio Aurélio lá no final da lista. Fábio Aurélio, bom lateral esquerdo. Meteu gol de falta contra o Chelsea nas quartas de 2009, Vilani. Mas não adiantou muito, porque o jogo acabou 4x4. E o Chelsea se classificou. Henderson. Mati. Salah. Fabinho. Toca, entrega a bola de presente. Mount. Olho nele. Tá enfoguetado, Caio. Vamos ver o que ele apresenta hoje. A habilidade dele costuma chamar atenção em campo, Vilani. É daqueles jogadores. Afasta o perigo. Que defesa. Mohamed Salah. Fabinho. Fabinho. Van Dijk. Thiago. Henderson. O controle da posse da bola na partida é do Liverpool, mas eles não conseguiram traduzir isso em chances reais de gol. O time tem que ser muito mais eficiente para conseguir reverter essa derrota parcial. Barcos Alonso. Barcos Alonso. Vem descendo em direção ao gol. Mount. Bate de longe para o gol. Boa defesa do goleiro. Ela vinha de longe. Fabinho. Fabinho. Thiago. Mané. Dá para levantar da área. E tem cruzamento para trás. E o goleiro fica com a bola. Aparece. Que bola para empatar. Errou. Jogo parado. Mão na bola. Isso é falta, Caio. Não teve intenção, mas o toque existiu. Tem alteração. Segundo tempo. Atrás do placar. Não tem outro jeito. Coloca o time para frente para buscar a reação. Número 9, Beto Firmino. Aspelicueta. Povacete. Mais uma vez. Troca de passes. O time segue dessa batida com precisão, Caio. Isso é... Lukaku. Defendeu o Anisson. Que goleiro é esse? Que ponte. Simplesmente sensacional. Escanteio cobrado. Atenção. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Robertson. Escanteio para o Chelsea. Todo mundo na boca do gol. Vem bola para a área. Eles tentam o gol da vitória do finalzinho. Sobe a placa. Tem substituição. Cobrou na área. Defendeu o goleiro sensacional. E o mérito é dele. Vilenis salvou o time da derrota. Não ia dar tempo de correr atrás se essa bola entra. cobrou. Manda na área. Alivia a defesa. Afasta dali. Arbitragem aponta e indica mais um minuto de acréscimo Chamberlain Tem campo, vai conduzindo Bola cruzada pra trás Gol! Vale a pena a gente ver esse replay Foi um bom cruzamento pra trás E olha que a marcação tava em cima Mas ainda assim a finalização saiu perfeita Alivia a defesa, afasta Dali Robertson Firmino Mohamed Salah Salah conduz a bola no ataque É escanteio! O Liverpool tenta ganhar o jogo, falta pouco pra acabar Afasta mal, tem jogo ainda Apita o árbitro, fim de jogo Será no drama da prorrogação O Liverpool tenta ganhar o jogo